Bem, primeiro, né, começou, eu sou servidora, eu sou servidora pública da prefeitura, eu tinha 23 anos trabalhado, aí fui encostada, né, hoje em dia eu sou encostada, não consigo trabalhar, eu convivo, eu e essas três inocentes, é assim que a gente bebe, e eu morava no sub-23, tudo aconteceu pra mim chegar até aqui, o conhecedor não custa, eu tinha minha casa lá no sub-23, que ela foi levada a uma bunda pela água, fiquei morando só eu no compartimento e no banheiro, depois caiu o ar do barranco, caiu tudo, aí eu fiquei sem nada, fiquei só com os filhos e a vida. Cozinha, né, que você tá vendo, não é nada bonito, é tudo já, o pisciclo da mão, tudo usadinho, qualquer minhas coisas melhores, tipo, embora tudo bem chorrado, a minha geladeira não tá nem funcionando, funcionando, e é onde a gente dorme, é a nossa casa, né. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.